Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente hoje tá aqui pra mais um Rafa Joga Então não esquece, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Tem uma playlist exclusiva de Rafa Joga aqui, mano, vários joguinhos pra vocês Vocês também podem botar nos comentários o que vocês queiram que eu traga aqui, beleza? E obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá aqui também na descrição Hoje a gente vai tá jogando Severed Steel, um joguinho que eu trouxe no canal da Daz, inclusive passa lá Que tem muito conteúdo top, mas a gente tá trazendo aqui no Rafa Joga dessa vez Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, agora sim partiu pra gameplay Ai papai, bora lá, olha aí ó, já estamos aqui mano, Severed Steel Tá mal do campanha mano, faz muito tempo que eu joguei mano Ah, sofreu uma experiência mais relaxante, vamos numa experiência mais relaxante né Porque cara, aço derretido, pra aqueles que não temem a morte, caraca mano Tem tipo, 5 níveis de dificuldade, você vai poder aproveitar bastante Cara, tem uma, cutscene, não me gusta, eu tenho que escapar cara Ó, a gente corre Escorrega Eita Escorrega pra ganhar velocidade Ah, beleza Tá aqui, aqui eu não lembro Talvez eu tenha passado, ó, dois pulos Pressione espaço pra realizar um salto duplo Pressione shift esquerdo pra mergulhar Emende um salto duplo e um mergulho Saltar, meu Deus, saltar, saltar Tá, aqui é difícil gente O que eu tenho que fazer Calma lá rapel Olha aí ó Pressione F enquanto salta Caraca, mano Tá, não deu certo Calma lá Gente, é um jogo bem difícil Opa, quase que eu, quase que eu fui mano Cara, eu tenho que fazer aqui Tá, tá Chute a porta, mano Desvie Cacilda Olha, já começou Armas vazias São marcadas com X Pressione para pegar uma Não peguei a arma Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Objetivo arremesse Armas vazias Tá, mas eu acho que entendi Eu pego uma Caracoliz, tá Caracoliz, tá Toma ali A gente já pega as armas Caraca, mano Um joguinho legal Olha aí, ó Começou A tropa Porque você vai fazer Macrobacias Nenhum tiro pode te acertar Mergulhe, deslize Corra pelas paredes Aqui, eu tenho que meter o louco Ou seja, quando eu estiver fazendo o modo You make me crazy Ninguém pode me deter Caracoliz Caracoliz Ah, que daqui daqui! Oh my god! Entra na escolta, cadê? Uh, meu Deus, que difícil Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ir o que, Cacilda Deixa eu ir o que, Cacilda Caraca, fui pelos ares E seus controles térmicos, tá? Cacilda Caraca, isso aqui é muito frenético, gente Sai de emergência pra lá, ó Nossa senhora Gente, não esquece de deixar o like Caraca, a ponta aqui Não esquece de deixar o que, Cacilda Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima Ó, cadê o outro? Cadê o outro? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Perdi Cadê os negócios, papai? Essa aqui, ó, saia Essa aqui, ó A galera Ou não, né? Caraca, mano Isso aí não vai fazer um coma Estava chorando Um Aqui tem os caras com armadura Caraca, tá ligado? Caraca, armadura O Cacilda Cada um com lancha Tomar no rio, hein? Toma ali Quero ver o cara não fazer alguma coisa assim, ó Ah, peraí, saída lá pra cima Aí eu consegui destruir os caras Simplesmente de cima, velho Olha aí, ó Top demais Gente, não esquece de deixar o like Eu tô chorando, mano Esse joguinho aqui é... Já era Pra aviser alguém Rapaz Pistolinha, pistolinha gostosa Eita, tá Descuidado Destrua as estruturas Vamos lá Ninguém me viu ainda Toma ali De soco Bate-bate Aqui Tchau 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 O que é isso? Eu tenho que fazer o que meu deus, to perdido, to perdido. O que é isso? 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 O que é isso?